Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia para quem ouve esse podcast ao vivo. Começando o programa de hoje pedindo desculpas pela edição de ontem. O episódio de ontem foi gravado com um microfone novo que eu acabei de comprar e acabei de descobrir que ele não presta. Vou ter que comprar outro. Fui inventar de comprar um aí, vi o preço e cair naquele golpe de achar que similar é igual ao original. Mas tudo bem, vamos comprar um microfone melhor em breve. Estou aguardando. Por enquanto, agora vamos com esse aqui que gravávamos sempre e esse novo eu deixo aí. Não vou jogar fora não, vou deixar guardado, mas ele não funciona bem. Vocês ouviram o episódio de ontem, né? Estava o conteúdo ótimo, mas não ficou bom o som. Fazer o quê? É a vida, nem tudo sai como nós planejamos. Portanto, como dizia Epicuro, a gente só deve se preocupar com as coisas que nós podemos mudar. E tem uma coisa que você pode mudar. Olá, estimados ouvintes do podcast Media Training. Eu sou Arquimedes de Castro e hoje vamos abordar um tema extremamente importante para os pré-candidatos a vereador e prefeito nas eleições do próximo ano. o Media Training Digital. Já ouviu falar nisso, não? Não ouviu falar ainda? Ah, já ouviu falar? Que bom. Então, vamos explorar, neste episódio do podcast, como adaptar o Media Training tradicional para o ambiente digital e entender a importância do uso de ferramentas online para conquistar o voto dos eleitores em 2024. O Media Training, como vocês sabem, é uma prática essencial para qualquer político que busca o sucesso em campanhas eleitorais. Ele se refere ao treinamento de habilidades de comunicação, expressão verbal, postura e estratégias para enfrentar os desafios da mídia e dos debates políticos. Imagine que entrevistas, discursos, debates políticos são jogos de um campeonato. O campeonato é a eleição. E imagine que os jogadores de um time vão participar dos jogos do campeonato sem treinar. Não precisa treinar. Eles criaram um grupinho de WhatsApp e aí, no dia de jogo, eles combinam para se encontrar e no grupinho eles fazem algumas... dizem como é que vão jogar e tal e quem é que vai jogar, onde vão jogar, contra quem. Se encontram e jogam. Vocês acham que esse time tem mais chances ou menos chances de ganhar do time que não tem grupo no WhatsApp, se reúne presencialmente num campo de futebol com bola, todo mundo vestido e perfumado para treinar e começam a lançar, tocar escanteio, chutar a gol, bater falta, bater pênalti. Quantas vezes bate o pênalti? Para bater um pênalti bem batido. Não sei, vai batendo. Quantas você aguentar? Treinar é isso. O pessoal fala que vai para a academia, academia no caso de ginástica. Treinar, passa 40 minutos lá e diz que treinou. Treinar não é assim. Treinar é diferente. Quando um atleta de basquete diz eu vou treinar, um atleta profissional, ele passa 6 horas treinando sem parar. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que o media training é uma prática, é um conhecimento prático. Não adianta você ler um livro sobre media training que você não vai aprender. Inclusive, eu recomendo que você leia o meu livro sobre media training, manual básico de media training, está à venda na Amazon Books. Está baratinho. É um e-book. Você vai aprender alguma coisa lendo o meu livro? Não. Você não vai aprender. Você vai entender, mas aprender não. você só vai aprender se você treinar. E para treinar é preciso, como a comunicação é um jogo com gangurra, ou seja, não tem como você brincar de gangurra sozinho. Senta na gangurra, como é que faz? Não tem peso do outro lado. Então, comunicação precisa de alguém para refletir o que você está comunicando, para te dizer como é que tua mensagem está chegando no ouvido dos outros. Afinal de contas, você não ouve sua voz. que interessante, né? Quando eu digo que você não ouve sua voz, provavelmente você se estranha assim e diz, como é? Pois é, é, o som que nós ouvimos da nossa voz não é o som que as pessoas ouvem. Nós ouvimos primeiro, ouvimos com ouvido interno. Portanto, ouvimos a nossa voz diferente da forma como as pessoas as ouvem. E cada um tem o ouvido, né? Aí cada pessoa ouve do seu jeito. Isso sem falar na forma como cada um interpreta os signos da linguagem. Esse negócio que nós chamamos de palavras e de sons, de fonemas, de jeito de falar, de sotaque, de... Enfim, a língua portuguesa tem uma riqueza enorme de expressão. Tem coisa que tem não sei quantos sentidos, a mesma palavra e num canto as pessoas chamam de um jeito, no outro, chama de outro. Então, o que eu quero dizer é que a habilidade de comunicação é algo que precisa ser treinado por um político. político tem que ter habilidade de comunicação, tem que ter expressão verbal, tem que ter postura e tem que ter uma fala estratégica para enfrentar os desafios da mídia e os debates políticos. Tem que ter. Não dá pra não ter. Você pode não ser um bam, bam, bam. Você não é o tipo do cara que bate escanteio e é gol, certo? Você bate um escanteio bem batido, que dá pra cabecear. Pode não ser gol, mas você bateu o escanteio. Então, repare, o importante não é fazer gol olímpico, o importante é jogar o jogo e pra jogar o jogo você tem que fazer o básico e pra fazer o básico você tem que treinar, irmão. Você acha que esses caras que são os top aí que fala super bem, os caras que dominam a mídia, eles, ele nascer assim foi falando? Não, né? É treino, irmão. É, precisa treinar. E com as pessoas certas, não precisa ser aprendido do jeito errado. é como dirigir. Se você aprender do jeito errado, nunca mais você aprende a dirigir do jeito certo. Então, venha comigo, me acompanhe, acompanhe meu raciocínio. No cenário político atual, o ambiente digital desempenha um papel central na comunicação com o eleitorado. As redes sociais, sites, blogs e plataformas de vídeo são vitrines poderosas para os pré-candidatos alcançarem o público e transmitirem suas mensagens de forma direta e impactante. Para adaptar o media training tradicional ao ambiente digital, é fundamental entender as especificidades das diferentes plataformas e ajustar a sua linguagem e o seu tom de acordo com o público-alvo. O público-alvo é o povo que talvez votem em você. O que a gente chama de voto potencial. Tem potencial de votar, mas precisa ser estimulado para poder votar. E qual é o estímulo? É a linguagem, é o tom de voz, é o que você diz, principalmente o que você diz nas redes sociais. sociais. Além disso, é importante explorar o uso de recursos multimídia, como vídeos, infográficos e imagens, para tornar a comunicação mais dinâmica e atrativa. ainda no âmbito digital, o uso de ferramentas de análise de dados é uma estratégia poderosa para conhecer melhor o eleitorado. Identificar suas necessidades e desejos, identificar o que é que o pessoal está precisando e, assim, criar mensagens mais personalizadas e relevantes. A inteligência artificial também pode ser aliada na otimização das campanhas, segmentando o público de forma mais efetiva. O ano que vem vai ser uma campanha com muito uso de tecnologia. Político que não aprendeu o básico do básico de tecnologia não vai competir em igualdade de condições com seus adversários. Você tem que ter letramento digital, meu irmão. Minha irmã, você que não pegou a brisa ainda, você precisa saber o básico do que é o mundo digital. O básico, o básico tem que saber. Não é passar tudo para os assessores, eu não sei nada. Eu não quero saber porque eu não sou dessa época. Se você ainda não morreu, é porque você é da época que está acontecendo. As pessoas que deixam de ser numa época é porque morreram. Então, se você está aqui com nós, você é dessa época aqui. A época da inteligência artificial, a época em que as campanhas não são feitas em cima de caminhões 11, 13, que não são feitas distribuindo camiseta, que não são feitas distribuindo boné, que não são feitas com shows em cima de caminhões, são feitas no mundo digital. Esse é o nosso mundo, bem-vindo ao admirável mundo novo do algoritmo. Pois é, então, se prepare, irmão, e eu estou aqui para te ajudar, tá? Vem comigo. É essencial que os pré-candidatos compreendam a importância do uso responsável das ferramentas online e da transparência na comunicação com o eleitorado. A credibilidade e a autenticidade são fundamentais para conquistar a confiança dos eleitores e estabelecer uma conexão duradoura. Lembre-se de que a era digital oferece inúmeras oportunidades para se destacar em meio à concorrência política, mas também demanda cuidado e responsabilidade na utilização das plataformas online. Então, aquela velha história, chama um profissional para fazer as coisas, não economize, não. Eu, se tivesse me informado melhor, tinha comprado um microfone que preste, mas comprei um que não prestava, é assim mesmo, a gente vai errando e aprendendo. e no próximo episódio do Media Training continuaremos nossa jornada pelo mundo da comunicação política e das estratégias de marketing digital para as eleições de 2024. acompanhe o nosso podcast e fique por dentro das dicas e insights que vão impulsionar suas campanhas, aqui é tudo grátis, é, informação, conteúdo, para você ter ideias novas aí, botar a turma para trabalhar, entendeu? não dorme não, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi certa vez do doutor Paulo Maluf, é, eu estou ficando velho mesmo, eu entrevistei Paulo Maluf quando era prefeito de São Paulo pela rádio American Sat, lá no Morumbi, e ele chegou para mim e disse, Arquimedes, campanha política não acaba nunca, quem, quem sai da campanha sai da vida pública, ele, o Maluf tinha a ideia de que você tem que estar fazendo campanha o tempo todo se você é político, é como vendedor, tem que estar vendendo, não dá para dormir no ponto, não dá para passar férias de dois anos sem fazer política e ah não, esse ano não vou fazer política não, vou fazer no ano que vem porque ano que vem é a campanha, não irmão, se prepare, você está na pré-campanha, se você precisa de ajuda, eu tenho uma mentoria exclusiva para o político digital de sucesso, ligue para mim que a gente conversa, até a próxima, um grande abraço a todos, obrigado pela audiência, compartilhe.